Começo por cumprimentar a assistência, por agradecer ao José Leitão o convite que me fez, cumprimentar a mesa e dizer que é com uma grande alegria que eu estou aqui e é com uma grande alegria também que recebi o prémio. E o prémio começou a mudar o mundo justamente por mim, porque acho que me deu uma nova força e é motor até de uma certa pesquisa que estou agora a fazer com mais sistematicidade, digamos assim, para passar da ideia ao projeto. E também é nesse âmbito que eu comecei a pensar a questão das minorias. Eu não irei falar propriamente de movimentos femininos, mas mais ancorado na questão das minorias. E as minorias interessam-me porque me interessa todo um campo político que se desenha hoje na sua crise, na sua mutação e na urgência de o pensar. Eu gostaria de falar, no tempo que o Sr. Presidente nos der, de três questões. A primeira delas é que, embora eu vos apresente aqui alguns projetos de minorias que se organizam espontaneamente e que levam a cabo projetos em comunidades, eu gostaria de focar aqui uma outra questão. A questão das minorias, para mim, é muito mais abrangente do que esses grupos organizados que intervêm na sua comunidade socialmente, etc. E porquê? Porque nós estamos a ver cada vez mais, na fase do capitalismo desenferiado que estamos a viver, estamos a ver cada vez mais a criação pela nossa sociedade capitalista de minorias a que alguns autores acham descartadas. E podemos citar essas minorias que são, por exemplo, os sem terra, os sem abrigo, que já têm uma identificação, por exemplo, em França, são conhecidos por SDF, não é? Portanto, têm uma identificação como se fosse um grupo com uma identidade própria, os desempregados e os refugiados. E nós olhamos para estas minorias com uma, se não impassividade, pelo menos, uma consciência da nossa importância. Portanto, há esta questão de minorias que se vão formando. Há outras minorias que se formam espontaneamente, manifestando-se, ocupando a rua, isto é, tornando a revitalizar o espaço público, o espaço público que, na sua idealidade, era uma instância muito racional, argumentativa, de debate de ideias, e que hoje é reocupado por minorias espontâneas que se formam, que ocupam as ruas e que, genericamente, nós podemos denominar pelos Occupy, não é? Que são minorias que, não tendo projeto político, não tendo um programa, não se formando sequer como movimento e muito menos como partido, mas têm que dizer algo sobre as suas vidas e, com isso, fazem dos seus corpos uma frente de resistência, não é? A resistência é, justamente, o estar em conjunto, o manifestar-se em conjunto e o dizer algo vai mal. E nós não podemos olhar para estes movimentos, por mais heterogéneos e, enfim, marginais que sejam, com um olhar de, enfim, secundarizando-os, porque não estão organizados. Se eles não estão organizados, são, pelo menos, o sintoma do mal-estar social que hoje se vive, à escala global, não é? Portanto, essa é a primeira questão que me levanta aqui o termo minorias. A segunda questão é a questão de constatar quanto uma força de pensamento contemporânea acha importante e tem vindo a refletir sobre a crise das democracias representativas, a crise da representação, da representatividade, a crise do Estado soberano, enfim, alguns autores como expósito, um filósofo italiano contemporâneo, fala da pós-democracia, a Rancière fala das margens do político, isto é, de tudo aquilo que passa à margem da organização, a organização política entendida enquanto tal, portanto, há um debate, há uma atenção muito, muito grande, há muitos textos que saem e eu diria que há um movimento do pensamento contemporâneo para trabalhar estas questões e porque essas questões urgente, não é? E essa urgência coloca-nos também uma outra questão que nos toca a todos, que é uma questão ética ou ético-política, e eu diria que essa questão é o como agir. Como agir? Nós, indivíduos, sentimos-nos impotentes face ao que se passa hoje no mundo. E, no entanto, sabemos que o mundo vai mal. Portanto, esta dimensão que é uma interrogação ético-política, eu daria aqui dois exemplos que me parecem muito interessantes. Um desses exemplos parte justamente da ação, eu não sei se conhecem, este pensador e ativista Pierre Rabi, que é de origem argelina, e está sediada em França, e criou este movimento para a Terra e o Humanismo. E, então, este movimento começou por trabalhar muito a questão da agricultura, a questão da biodiversidade, a questão de uma agricultura biológica, de uma agricultura de proximidade, que possa fazer a relação entre produtor e consumo sem fazer viagens, não é? Como nós hoje estamos habituados a ver os alimentos viajam até serem consumidos, e, portanto, criou micro-experiências em toda a França. Há, aliás, um mapa muito interessante que o site dele mostra, onde estão assinaladas todas as micro-experiências agrícolas em França, e nós podemos dizer que é uma coisa espantosa, porque ela começa a proliferar. Ora, este Pierre Rabi, este ativista, vai justamente da atividade, parte da agricultura, parte desse seu mundo que é a agricultura, para pensar, para um pensamento crítico. Portanto, ele chega à escrita e chega à publicação a partir de uma ação, não é? E, a partir daí, ele começa a pensar a questão ecológica, que hoje é, eminentemente, uma questão política, não é? Hoje a ecologia é estar no centro do político. E tem, e este autor, Pierre Rabi, tem uma forma de colocar as questões que me parece muito interessante. E diz ele, da sua atuação, da sua experiência, daquilo que, por onde ele passa, ele diz que constata que há cada vez mais pessoas a intervir, não é? E cada vez mais mini-grupos, micro-grupos, que se formam, e organizações, e cada vez mais pessoas que, querendo intervir, não sabem como, não é? Portanto, haveria aqui como que uma deslocação. Há muita gente que tenta, muita gente que quer intervir, e muitos grupos que já estão formados. E, diz ele, a questão que nos cabe a nós, líderes, é colocar essas pessoas em contacto com as outras, é colocar uns em contacto com os outros, não é? É saber o que se passa nos sítios, nos locais, o que é que se está a fazer, quais são as pequeninas comunidades, como é que eu posso intervir ao nível do bairro, como é que eu posso intervir ao nível urbano, ao nível rural, enfim, a multiplicidade e variedade de movimentos. E há uma outra ideia que eu acho que é muito interessante dele, que é o seguinte, ele diz, registam-se hoje vários avisos e alertas de personalidades, nomeadamente, por exemplo, relativamente ao ambiente, não é? E nós vimos agora, vemos agora ainda, Obama, que viajam por todo o mundo alertando para o aquecimento global, para a urgência de se mudar o desenvolvimento tecnológico atual, diz ele, mas falta talvez uma outra coisa, que é da ordem da inspiração. E eu achei muito poético esta outra forma de dizer, não é? Porque os alertas, nós já estamos saturados dos alertas, talvez que agora possamos passar à ordem da inspiração, de algo que nos inspire, que nos leve também a dizer, bom, isto agrada-me, isto motiva-me. Portanto, eu deixava aqui estas duas questões deste ativista. E daria um exemplo contrário, que é de um pensador contemporâneo, o Bernard Stiegler, francês, filósofo, que tem trabalhado muito ativamente e é um produtor incrível de pensamento contemporâneo, de pensamento crítico, trabalhando muito a questão das tecnologias digitais e formou até um conceito de digital studies, portanto, agrupando todos os estudos à volta do digital. E a questão que ele se pôs a certa altura foi como agir, isto é, como passar do discurso filosófico, não é? Mesmo que ouvido e entendido e propalado, há ação, como agir. E, então, Bernard Stiegler fundou, há poucos anos, uma associação chamada Arts Industriales, que está aberta na internet, que é uma associação internacional e que é uma associação que tenta pensar e agir também, bom, mais ao nível, como eu vos digo, das tecnologias do digital, mas que está aberta ao acolhimento de sócios e, portanto, de pessoas que queiram colaborar nesse pensamento comum e nesse pensamento urgente, não é? E qual é a urgência desse pensamento para Stiegler? É, um pouquinho, muito rapidamente, o alertar para o facto de a hiperindustrialização e o capitalismo selvagem terem ou estarem a operar uma dessubjetivação ao transformar os indivíduos em consumidores, ao, digamos, resolver e resumir a questão contemporânea, a questão da produção-consumo, não é? Ou do relançamento da economia, como nós hoje, muitas vezes, ouvimos, temos que relançar a economia, isto é, temos que relançar o consumo para poder sustentar a produção. E esta ideia, por mais que ela seja assumida hoje, quase, eu diria, consensualmente, não é? Nas lideranças alternativas, é uma ideia que vai contra os princípios ecológicos e a capacidade ecológica daquilo que hoje se chama o antropoceno, que é, digamos, uma nova era, é uma designação que está na ordem do dia e que nomeia uma nova era geológica que seria o produto da ação humana sobre a natureza, não é? E essa ação humana sobre a natureza faz com que o próprio humano seja vítima dessa mesma ação que desencadeia consequências imparáveis e impossíveis sequer de serem previstas, não é? Portanto, este, eu não queria de todo, e não sei se tenho ainda mais tempo, queria passar para, não queria ficar com esta dimensão algo catastrofista e, portanto, ia-vos dar agora alguns exemplos de pequenas associações, pequenas comunidades que estão a exercer uma ação, uma função local, mas que pode ser, digamos assim, aproveitada e difundida globalmente. É uma associação síria que tem por objetivo tornar o conflito ou colocar as pessoas em conflito à mesma mesa. É tão simples como isso. Coma comida do inimigo. Coma comida que eu faço. Eu vou ser muito rápida. Este projeto é um projeto sediado numa universidade em Boston, Guest Book Project Hosting the Stranger Between Hostility and Hospitality. É um projeto de um universitário de Boston que tenta converter situações de hostilidade, como seja, por exemplo, na Irlanda, enfim, os resquícios do conflito religioso em hospitalidade. Portanto, é pôr as pessoas a conversar. Conte porquê? Porque ele diz uma vez estavam dois indivíduos, um de cada lado, dizer eu luto porque o meu avô foi vítima e tal e o outro diz mas essa é a minha história. Portanto, ambos tinham a mesma história. Quer dizer, um e o outro eram o mesmo, só que estava cada um do seu lado. Esta academia de Johnson foi formada no Casal Ventoso por este Johnson e joga futsal com crianças com dificuldades de sucesso escolar e está a ser reproduzida aqui em alguns bairros periféricos de Lisboa. O SEM, que é o centro em movimento, é um centro muito interessante que opera práticas performativas com pessoas nos bairros de Lisboa não tendo nenhuma finalidade própria mas simplesmente dar permitir essa tomada de consciência é aquilo que nós podemos chamar os processos de subjetivação. Estes outros projetos que eu me lembrei de trazer este projeto Partis é um programa apoiado pela Fundação Rubenken e que tenta levar a música aos jovens das periferias com problemas escolares de insucesso e a realização de orquestras de jovens que tem dado imenso sucesso. Este também é um caso e talvez que a música seja, digamos assim, inspiradora da alma, não é? É o caso dos sem-abrigo no Porto que está a ser apoiado pela Casa da Música e eles formaram um grupo coral e de uma reportagem que no outro dia passou na Antena 2 nota-se uma felicidade é mais do que uma felicidade é como se a música e este grupo fosse a totalidade da vida destas pessoas que se agarraram a algo em comum e que estão a fazer algo em comum. Uma outra a orquestra de geração que é da Amadora e que também tem dado bons resultados e tem tocado em vários lugares e esta é uma pequena associação Lisboeta de arquitetos arquitetos que fazem intervenção em barcos problemáticos mas com o apoio das comunidades isto é levam-nos projetos vão discutir as pessoas vão lá tentam entender dizem ah, eu não queria assim eu queria assado porque para se apropriar daquele espaço que vai ser o espaço vivido por elas e quando se apropriam desses projetos são as próprias comunidades a preservar a rua as habitações e todo o ambiente porque aquilo diz-lhes alguma coisa foi feito com a sua participação e por último este é um projeto do bairro do Rego em Lisboa que é uma filosofia de Nelson Mandela e que está a ser aplicada nesta escola Arnaldo Louro de Almeida no bairro do Rego envolvendo as crianças e toda a sua família e que tem problema este que eu aqui coloquei que eu sou português peço desculpa se ultrapassaram Aplausos